Estou aqui na Fiat Amazonas Pirituba e hoje eu vou gravar de uma forma diferente. Eu vou entrar como comprador. Olha só que bacana que vai ser. Você vai entender que a promoção deles, que eu sei, é imperdível. Olha só. Olha como é diferente hoje a gravação. Olá, tudo bem? Como é que você está? Tudo jóia. Olha, é o seguinte. Eu tenho o CNPJ, tenho empresa. E eu adoro ator. Vai mostrando aqui. Eu adoro esse carro. Olha, comprando no CNPJ, eu sei que eu tenho desconto aqui na Fiat Amazonas. Eu tenho desconto de até quanto? Até 23% de desconto. Até 23% de desconto no seu CNPJ. Eu compro esse carro. Sim. É demais, gente. É muito desconto quando você faz a conta. Agora, tem muita gente que me pergunta na rua, porque realmente é uma campanha bacana da Fiat Amazonas. Mas eu não tenho o CNPJ, eu compro na pessoa física. Eu comprando atoro na pessoa física, eu tenho algum desconto? Eu tenho um bom, isso que eu tenho? Você tem um bônus aí de 18 mil reais na troca do seu semi novo. Até 18 mil reais de bônus eu tenho nesse carro? Isso. Com o semi novo de entrada. Bacana. Gostei. Obrigado. Você viu? Ele me explicou. Simples assim. Inclusive, tem que ter um plano zero. O que é? Você compra o seu carro e começa a pagar depois do carnaval. Venha conhecer isso também aqui na Fiat Amazonas. Além de toda a linha aqui, que você também consegue comprar no CNPJ, tem semi novos. Olha só. Começando com o Agile LT 1.4 2013, direção vidro e trava, de R$ 26,990 por R$ 21,90. Um ótimo desconto. Que é um Kwid novinho 1.0 Life Manuel 2019. Esse carro de R$ 36,900 por apenas R$ 30,490. Esse é o básico. Tem mais. Marche o S1.0 2015 completo de R$ 30,990 por R$ 26,990. 208 1.6 Alure completo automático de R$ 2.016 de R$ 48,900 por R$ 45,900. E para terminar, Ranger 2.3 XLT, cabine dupla. Essa daí é completa 2012 de R$ 48,900 por R$ 42,900. Tem Santana, Celso Garcia, Vila Guilherme, Sumaré, Ipiranga, Interlagos, Rádio Leste, Casa Verde. E gravando aqui em Pirituba, na vida Raimundo Pereira de Magalhães, R$ 5.867. Corre pra cá.